E aí, pessoal do Me Salva, tudo certo? O assunto dessa nossa aula, então, é pré-história e um papo introdutório sobre este conteúdo. E para começar essa introdução sobre a pré-história, é interessante a gente pensar justamente este prefixo pré. E o que ele quer dizer? O que significa algo ser pré-histórico? Para a gente entender melhor um pouco isso, é interessante a gente pensar que esta linha aqui representa a caminhada feita desde os nossos ancestrais mais antigos do gênero homo até os dias de hoje. E nós vamos notar que os historiadores, os antropólogos, classificam como pré-história, paradoxalmente, a maior parte dessa linha. Ou seja, algo que vai lá desses 3 milhões de anos atrás até mais ou menos cerca de 5 mil anos antes da nossa era. Isso acontece porque é classificado como pré-história todo o período anterior à invenção da escrita. Que é um marco muito importante para o trabalho do historiador, na medida em que é com a escrita que nós começamos a ter registros mais fixos sobre as coisas. Nós conseguimos reconstituir o que acontece na pré-história a partir de outros indícios, de outras fontes. Por exemplo, poçadas, resquícios de cultura material, como ferramentas, e outros dados arqueológicos. E tudo isso acontece em um trabalho que é multidisciplinar, que envolve não só historiadores, mas também antropólogos, biólogos, e mais recentemente também geneticistas. Bom, quem estuda pré-história normalmente está tentando responder uma pergunta bastante interessante, que é como nós nos tornamos humanos. É aqui que se mistura justamente a biologia, ou seja, a evolução da espécie humana, com esses conteúdos de história. O que nós sabemos é que esta passagem dos primatas para os hominídeos, hominídeos, ou seja, para aquele gênero, o gênero homo, que a nossa espécie, o homo sapiens sapiens, é o único remanescente, se deu há mais ou menos 6,5 milhões de anos atrás com o gênero dos australopitecos. Eles ainda eram bastante diferentes de nós, mas eles são os ancestrais que vão dar origem àqueles primeiros representantes do gênero homo. Ou seja, o homo habilis, há mais ou menos 3 milhões de anos atrás, e depois o homo erectus, há 1,7 milhões de anos atrás. Todas essas espécies habitavam a África, que é o berço da humanidade. E é a partir da África que essas espécies, esses nossos ancestrais, vão colonizar os territórios adjacentes. Primeiro a Eurásia e depois, mais recentemente, a Oceania e a América, já como homo sapiens sapiens. Ali em torno de alguns milhões, 1,2 milhões até mais ou menos 700 mil anos atrás, e depois em outros períodos em que esses ancestrais do ser humano habitavam o planeta e já haviam se dispersado por boa parte dele, ocorrem glaciações. Glaciações são resfriamentos do planeta, são eventos geológicos que acabam operando como forças de seleção natural. Forçando esses ancestrais dos seres humanos a se adaptarem. Por exemplo, desenvolvendo ferramentas melhores para ingerir mais proteína através da caça. E também, uma coisa muito importante que ocorre aqui nesse período, que é a utilização e o domínio do fogo. Isso é bastante interessante porque é a partir desses eventos que nós vamos ter, ali em torno de 200 mil anos atrás, os primeiros exemplares do homo sapiens, nas suas duas subespécies. Há teorias que dizem que o homem de Neandertal e o homo sapiens sapiens não seriam exatamente subespécies do homo sapiens. Vamos trabalhar com essa hipótese, começam a aparecer ali mais ou menos pela África, Eurásia. Esse homem de Neandertal seria uma espécie de nosso primo evolutivo. Ele acabou sendo extinto há mais ou menos 35 mil anos atrás. E o homo sapiens, que começa a dominar a Terra ali a partir de 50 mil anos atrás, é a nossa espécie que hoje domina o planeta Terra.